Chama o Borinja Disco Voador e São Gabriel Tá? Agora vai virar, vai dar pra ver as duas luzes E aquele dia que eu fui pra fora Eu quero abrir eu pra fora E a roda Eu desculpe a dor E a roda 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 O avião não tem duas luzes nas asas Filma lá e o avião O avião vai ficar parado no ar Mas ele não tá parado É o disco voador, Bruno Sério? Olha lá, ó Tô filmando Tu não viu no rádio Que o Borin quer filme Não, olha pra lá Tá filmando Tá vindo, ele vai passar aqui Igual aquele dia Mas aquele dia não deu pra não ver Aquele dia passou em cima de nós aqui, ó Tá saindo, olha pra câmera Mas de quanto que ele vai pagar Pra esse março de tempo Vou voar uma câmera, então É o disco voador aqui, gente Tão se transformando num só Tão se enganchando, ó Não tem como o avião andar assim Claro que não, é avião E olha o barulho Tá Tá todo zoom na máquina Tá Ele tá vindo, ele tá vindo pra cá Ah, vou cansar aqui com a mão Agora tá subindo, ó Aquele dia ele passou em cima de nós aqui, ó Aquele dia ele passou em cima de nós Claro, veio um barulhão Mas ele tá vindo pra cá, Vanessa Claro, aquele dia da Imanjá, sabe Nós estamos aqui na frente Ele veio de lá Ele veio lá do canto Passou aqui, ó Você foi na sua casa e passou aqui, ó Nós vimos e depois foi pra lá Ô mãe, desculpa agora Desculpa agora Vem, vem então